Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês eu personalizando o ovo de páscoa dos gêmeos. Eu fui ao mercado, mas eu não gostei do valor. Esse aqui é da Nestlé, da Lacta, de R$38,90, praticamente quase R$40,00 e vem uma miniatura de Batman, então eu não gostei. Acabei sim pegando no mercado dois da marca Arco, que era o brinquedinho que eu tinha mais gostado, que vem um copinho mini craft, então eu paguei R$50,00 em cada um. Mas mesmo assim eu quis personalizar pra mostrar pra vocês, pra ter uma coisa diferente pra dar pra eles. A gente vai precisar dessas forminhas, são super baratinhas, eu paguei R$1,00 nessa duplinha. Esse carrinho eu comprei também, mas aí fica a critério de cada um. E olha que benefício, né? Tipo, é um carrinho grande. Paguei R$24,00, nem se compara com aquele Batman em miniatura, mas aí você pode escolher um brinquedo. E aí nesse ovo, quero colocar coisas que as crianças gostam de comer, então vai ser um ovo bem personalizado. A gente vai precisar de fitinha, também super baratinha, paguei R$4,00 e vem 10 fitinhas dessa, então eu tô usando bastante em vários ovos. A gente vai precisar de folha celofane. Nessas folhas eu paguei R$4,90, mas vem 3. A gente vai começar a cortar a nossa forma. Cortado. Então a gente vai colocar o carrinho. Nossa, esse carrinho é grande, hein? Já ocupou um monte de espaço aqui, ó. Mas enfim, vou colocar um pirulito. Isso aqui. Olha que bacana, você pode personalizar com todas as coisas que o seu filho gosta. Esse aqui já tem aqui. Pirulito pro outro, da lana pro outro. Pirulito pro outro, aqui. E esse aqui pro outro. M&M. E vamos colocar chiclete aqui, ó. Acho que cabe até isso aqui. Cabe aqui. Pronto, dá pra fechar. Agora a gente vem com a fita. Dá até pra você colocar mais coisas se você quisesse, mas pra mim aqui já tá ótimo. Tem muita coisa que eles gostam. Pirulito, chiclete, fine, M&M, essas balinhas, aquela bananinha de fine, dentadura, babaloo. E um brinquedinho legal, que tenho certeza que eles vão amar. A gente vem com a nossa folha. Isso aqui eu vou separar pro outro ovo. A gente coloca no centro e vai arrumando. Ó, agora a gente vem com a fitinha. Tcharam, o que vocês acharam? Ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa que o outro. Gente, prontinho. O legal é que você pode, o brinquedo, colocar o que quiser. Uma bonequinha, um coelhinho, enfim, um ursinho. E também você pode colocar aqui dentro os chocolates de preferência. Pode ser bis, pode ser bombom. Ou fazer assim, ó. Colocar tudo que a criança gosta. Então imagina só. Olha aqui o ovão de Fasco. Maravicelli. Porque aqui, ó. Legal. Tem um copo. Mas aí tem só um chocolatinho. Aqui, ó. O chocolatinho, pelo que eu tô vendo, é aqui, ó. Tá aqui, ó. Desse tamanzinho. E o copo. Aqui não. Tem um carrinho e várias coisas. Tem chocolate, tem bala, tem fine. Enfim. Pirulito. Então tem uma variedade. E aí, gente? Vocês gostaram? Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, quem ainda não for inscrito, de me seguir no Instagram, que eu estou em tempo real com vocês. E também compartilhe essa dica para que mais pessoas possam ver. Ainda dá tempo. A Páscoa é amanhã. Mas, gente, dá tempo de correr numa loja, no mercado, comprar um brinquedinho, comprar as coisinhas e fazer. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho